E hoje eu vou testar com vocês esse batom maravilhoso da Vult, é o Cor 11, um batom líquido mate incrível. Olha como ele é pigmentado, olha como ele tem cor. Você não precisa aplicar muitas camadas, eu diria que você não precisa nem da segunda camada pra conseguir uma cor uniforme ou uma cor bonita nos lábios. Ele é super confortável de aplicar, parece que ele envolve o lábio, sabe? Olha como ele tem cor, olha a textura, ele é mais grossinho e isso facilita muito, ele não mancha, ele não borra e é incrível. Ele leva alguns minutinhos pra ficar completamente mate, pra ficar bem sequinho, mas é normal de um batom líquido mate. A cor é incrível, sempre que eu uso faz o maior sucesso. Ele dura muito nos lábios também, é claro que se você esfregar um guardanapo, alguma coisa, ele vai começar a sair, mas é normal. Tirando isso, ele dura muito. Eu demorei algumas horas pra tentar remover, o batom estava intacto, como vocês vão ver agora. E ainda deu um pouquinho de trabalho pra remover com o lencinho demaquilante. Essa foi a nossa resenha de hoje, por favor não deixe de clicar em gostei, deixa a dica pras próximas resenhas aqui no canal. Um beijo enorme pra vocês e até a próxima!